O site de notícias G1 destaca uma nova fase da Operação Lava Jato. Confira! Polícia Federal prende no Rio operador de Dário Messer em mais uma fase da Lava Jato. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira Mário Lieberman, apontado como um dos operadores de Dário Messer, o doleiro dos doleiros. Mário foi preso pela Polícia Federal por volta das seis e meia da manhã em Ipanema, zona sul do Rio. A Operação, um desdobramento da câmbio-desligo, procura ainda o filho de Mário, Rafael Lieberman. Rafael foi casado com uma filha de Messer. O doleiro dos doleiros está foragido desde maio de 2018. Messer controlava uma espécie de banco clandestino, de dólar, que tinha mais de 400 clientes. A Força-Tarefa afirma que o doleiro e seus operadores davavam dinheiro dos esquemas de corrupção, chefiados por Sérgio Cabral. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Criminal Federal. E você, o que acha da nova fase da Operação Lava Jato? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!